Boa noite pessoal, aqui quem nos fala é Luciano Rocha, estou muito feliz de estar realizando mais uma live para vocês, um conteúdo hoje muito bacana, vamos estar fazendo essa live com a Marcela Magalhães, ela é uma pessoa muito legal, minha amiga aí de longa data, a gente já se conhece há um bom tempo, já fizemos alguns trabalhos juntos, hoje ela é uma excelente profissional de gabarito e vai conversar um assunto muito bacana, que eu tenho certeza que vai trazer muita informação, vocês também podem fazer a pergunta de vocês, vocês podem mandar também aí direto para a gente aqui e eu tenho certeza que a gente vai poder esclarecer muitas dúvidas, acho que a autoestima na fotografia, ela está ligada na verdade com todo mundo, eu acho que a gente que é profissional, quem é amador, quem é simpatizante com a fotografia, todos vão poder aí saber um pouquinho mais, pessoal aí, abraço pessoal de Piedade, Sorocaba, Araçoiaba da Serra, a gente tem o maior prazer, o maior orgulho e a região toda que está nos assistindo também, é sempre um prazer imenso, a gente tem aí toda essa vontade de preparar algo, conteúdo para vocês com muita qualidade, com muito carinho, então vamos aí, aí está chegando aí, Tassiane, boa noite, nossa querida cliente, a Manu está aí também, o pessoal vem chegando para a nossa live, vai ser muito bacana, é de grande importância a gente esclarecer suas dúvidas sobre essa questão da autoestima estar totalmente ligada, a fotografia está ligada a esse mundo que a gente vive, essa conexão com tudo, com as redes sociais, com as pessoas, essa conexão é com a nossa verdade, então você pode fazer a sua pergunta, boa noite, boa noite Calotinha, abraço amiga, olha a Fran, maravilha Fran, boa noite, a Ana, maravilha, Amanda Oliveira, muito bem, muito obrigado pela sua presença, estamos muito felizes aí de vocês estarem acompanhando, Maria Gabriela, boa noite, vamos aí, o pessoal está chegando devagar, aí pessoal, estamos começando mais uma live para vocês, é com muita alegria, conteúdo bem bacana, autoestima na fotografia, hoje com a nossa convidada, muito especial, Marcela Magalhães, aí uma amiga de longa data, uma excelente profissional, então é com muito prazer que a gente faz esse bate-papo, né, a gente tem que trazer pessoas que estão realmente engajadas nesse assunto, então a Marcela é uma pessoa de gabarito para poder conversar, para poder debater, para poder também levar informação e conteúdo para vocês, e você que ficar na nossa live aí, até o final, você estará concorrendo aí a uma sessão fotográfica, e também vamos anunciar aí quem ganhou o book fotográfico, uma pessoa que se engajou nas páginas, né, tanto na minha, tanto da Marcela, que a gente vai poder comunicar também, que você está concorrendo, fica aí até o final, pode fazer a sua pergunta, manda para a gente aí, a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, e a autoestima na fotografia, né, ela está ligada a todo esse mundo, essa conexão com as redes sociais, essa conexão com as pessoas, essa conexão com o mundo, então, a gente vai agora aí, anunciar a nossa convidada, né, a Marcela Magalhães, Marcela, nossa querida amiga, Marcela é modelo desde um ano de idade, olha só pessoal, desde um ano de idade, graduada em comunicação social, rádio e TV, em formação da pós-graduação da psicanálise, terapeuta tetahealing, não sei se eu pronunciei certo aí, mas a Marcela já vai nos corrigir. Tudo certo, que prazer estar aqui com você. Prazer imenso, tá, mais uma vez, estar falando com você, conversando, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua profissão, da sua caminhada aí até chegar nessa atual profissão que você está exercendo, e para a gente é um prazer saber um pouco de você. Bom, prazer é tudo meu, gostaria muito de te agradecer pelo convite, por essa oportunidade, é muito bacana a gente poder ter essa troca, né, tanto entre nós como poder compartilhar com mais pessoas, eu acho que o conhecimento, ele tem que ser compartilhado, né, não basta ficar só com a gente. Ah, então agora o áudio foi, legal. Bom, eu comecei, você me conheceu, na época eu era modelo, né, eu trabalhei muito tempo como modelo, desde muito criança, então eu tive muitas responsabilidades muito cedo, fui para a área da comunicação, fiz faculdade nisso, porém, no meio do caminho, eu descobri uma grande paixão pelo mundo das terapias, então hoje eu faço a pausa em psicanálise, estou finalizando, ano que vem vou atender como psicanalista, mas atualmente eu atendo como terapeuta Theta Healing, que é uma terapia energética que trabalha bastante o inconsciente, e esse tema que você trouxe hoje é uma das principais pautas nas minhas sessões, né, porque autoestima é algo que muitas pessoas precisam olhar, precisam cuidar, tem dificuldade, enfim, é bastante abrangente. Que maravilha, Marcela. Então, quando a gente faz, né, esses bate-papos, essa conversa, né, a gente quer que está muito ligado também, né, Marcela, à nossa mente, né, é o que a gente fica pensando nós como fotógrafos, você como terapeuta, de uma maneira de fazer as pessoas, né, se sentirem bem. Como modelo, a autoestima é muito, assim, até louco de falar isso, mas eu convivi com muitos modelos de diferentes perfis, né, de fama, enfim, e realmente a maioria, é engraçado de falar isso, não tinha autoestima, tinha uma beleza, assim, surreal, né, consideradas até perfeitas, né, para outras pessoas, só que elas não tinham essa autoestima, porque realmente a autoestima é algo que tem que vir de dentro de nós, não tem a ver só com a beleza física. Na verdade, a beleza física é só um reflexo, né, é reflexo dos nossos cuidados, da genética, enfim, de várias coisas, mas o que torna todo o complemento, né, o todo de nós como seres humanos tem muito a ver com o interior, na verdade, eu diria uns 80%, né, tem muito aquela frase, né, a luz que a gente reflete é a luz que os outros irão ver. Ou se eu refletir sombras, né, algo pesado, as pessoas vão enxergar isso também. Então, na terapia, autoestima é muito importante, principalmente ligada à autoconfiança. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldades de ter bons relacionamentos, ou de crescer na área profissional, ou de se arriscar em algum projeto novo, porque falta essa autoconfiança, né. Então, na terapia, a gente busca trabalhar interiormente, aceitação. Eu acho que aceitação é a grande palavra-chave, né, em todo esse processo. A gente, primeiro, aprender a se aceitar. Entender que cada pessoa, ela tem um estilo, né, tem um perfil, tem uma estrutura física, mas a gente pode se cuidar, a gente pode valorizar o que a gente tem de melhor. E sair um pouquinho dos padrões, né. Eu acho que a sociedade, Luciano, trouxe muitos padrões pra gente seguir, né. E colocou aquilo como regra, então, isso trouxe muito sofrimento também, né. Uma sociedade como um todo, muito preconceito, né. A gente constatou que pessoas muito tímidas, né, as pessoas acham que 100% das pessoas acham que elas têm dificuldades. Com relação ao meu trabalho, Marcela, eu não sinto isso. Eu sinto que as pessoas tímidas, elas se saem muito bem. Por que que as pessoas acham isso, a sua opinião? Por que que as pessoas acham que pessoas tímidas, elas têm dificuldade em sair na foto, por exemplo, no ensaio fotográfico, ou um ensaio com a família, um ensaio mesmo com o celular? Dê sua opinião sobre isso. É que tem pessoas tímidas que, na verdade, elas gostam de determinadas coisas e não se sentem bem em fazer outras, né, que estejam outras pessoas. Elas se sentem, às vezes, mais confortáveis de estar sozinhas ou de estar só com amigos, né. Enfim, a gente vê bastante isso em alguns adolescentes, né, principalmente. Eu acredito que seja isso muito da personalidade. Isso também pode estar ligado à insegurança, tá, dessa pessoa. Às vezes, ela não se sente segura em fazer uma sessão fotográfica com a família, mas se ela está somente, por exemplo, com você que é o fotógrafo, ou com uma amiga, ela já se sinta mais à vontade. Porque, às vezes, também o que acontece, as pessoas têm muito medo do julgamento, né. Então, essa timidez pode estar também atrelada ao medo de ser julgada. Então, o que as pessoas vão pensar de mim? O que elas vão falar? E, às vezes, isso, Luciano, tá, vem de dentro de casa, dos pais, da criação. Isso não importa a idade, mas, às vezes, vem da criação, né. E fica isso no seu inconsciente, você cresce com esse trauma e carrega ele, né, por um bom tempo até você olhar para isso, porque que você sente isso. Mas eu acredito que também a abordagem, né, você é uma pessoa que é um profissional há muito tempo, que você tem uma simpatia. Então, automaticamente, você consegue, né, trazer a pessoa para o seu ambiente e deixar a vontade, né. Também acontece muito das pessoas não entenderem essa timidez e acabar até prejudicando ainda mais a pessoa, travando ela ainda mais. Então, é muito importante que, principalmente no seu trabalho, esse acolhimento. É igual eu no meu. Eu preciso acolher a pessoa que vai ficar ali, né, passando comigo. Então, eu acredito que na fotografia também tem que ter esse acolhimento. Você acolher a sua cliente, o seu cliente, entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, para ajudá-lo, né, para que a sessão seja, tenha um resultado melhor ainda do que esperado, né. E assim como eu também faço isso em sessão, que a gente consiga entender sem julgamento, sem pressão, mas deixar realmente a pessoa em um lugar que ela se sinta confortável. Porque é um momento para ela, né, acho que na foto também, né. Sim, sim. É um momento que ela se conecta. Sim, com certeza. E a gente, né, Marcela, ao longo do tempo, né, a gente vai procurando também entender o perfil de cada cliente, né, de cada pessoa. Como no caso da modelo, né, que nem a sua profissão, já é algo assim um pouco mais espontâneo, né. Agora, quando a gente vai que você vai conseguir, você vai colocando as ações para a pessoa, e a hora que a gente vê o resultado, a gente vê que as pessoas títicas, elas ficam muito bem nas fotos, né. Então, é um orgulho para a gente e para o cliente também, né. Então, a gente fica muito satisfeito com o resultado. O que a gente faz, às vezes, aqui, Marcela, algumas questões para mulheres da terceira idade, e a gente percebe que, às vezes, era o sonho dela, né. Era o sonho dela, de uma mulher de 60, 70, 80 anos, ter feito uma sessão fotográfica em muita tranquilidade. E a gente fica muito feliz, né, de saber que essas pessoas, satisfazer também o desejo dessas pessoas, o sonho dessas pessoas, e levantar a autoestima dessas mulheres que, muitas vezes, que acham que a idade não passaram, né. Às vezes, a mulher de 60, 70, 80, 90 anos, fazer uma foto gráfica e, para a gente, é um grande prazer, uma grande honra, e ficam lindas, maravilhosas, né. Eu queria saber também, porque a Marcela poderia falar para a gente a respeito de mulheres da terceira idade, sobre a autoestima também dessas mulheres. Muitas delas, né, acabam entrando naquela neura de, ah, estou envelhecendo, eu não preciso mais fazer nada, acabam se deixando totalmente de lado, né. Realmente, eu ouço relato de muitas que já se sentem cansadas, né. Já não tem mais aquele ânimo, né, para fazer o que gosta. Então, eu acredito que a gente poder trazer essa oportunidade, né, essa chance para essas mulheres, é uma quebra de estereótipo muito grande, né, que dá oportunidade de muitas delas saírem até mesmo da depressão, porque acaba, né, acontecendo isso. Porque, querendo ou não, a terceira idade é uma fase de muitos questionamentos, de muitos medos, né, que todo mundo entende como fim da vida, mas, na verdade, não é, né, é só mais um ciclo da nossa vida que nós devemos acolher, nós devemos viver, né, e buscar que é saúde, felicidade, não fazer com que esse momento seja ruim, né, seja triste, seja doloroso. Então, eu acredito que trazer essa oportunidade faz com que essas mulheres possam reencontrar alegria, né, reviver bons momentos, e por que não, né, fazer isso com essa idade? Por que a gente sempre tem que deixar para depois? Ou, ai, não, já passei da idade? Ai, não dá mais tempo. Você vai chegar em determinada idade fazendo ou não fazendo aquilo que você gostaria. Né, então, que tal chegar aos 90 fazendo fotos, sendo feliz, se achando linda? Porque você vai chegar aos 90 da mesma forma se você não fizer nada disso. Então, que a gente possa buscar mais qualidade de vida em todos os nossos momentos, eu acho isso muito válido, né, no tratamento, né, das pessoas que precisam fortalecer a autoestima, a gente identifica esses desejos e sonhos que ainda não foram realizados e incentiva para que essa pessoa consiga realizar, tornando ele acessível, né, que é possível. Acho que hoje em dia é raro, né, o que a gente não consiga fazer. Tudo a gente consegue dar um jeito, quando a gente tem vontade, né, e realmente a gente se dedica a isso. Então, eu acredito que a fotografia é uma forma de ajudar muito nessa autoestima e elevar aí a alegria para todos os tipos de pessoas, todas as idades, com certeza. Que maravilha, Marcela, é bom saber, né, opinião de quem realmente entende, né, que lida com pessoas. Você também recebe pessoas ali, acho que de todas as idades, né, Marcela? Sim, desde criança até. Que maravilha. Então, é totalmente ligado à autoestima, né, a terceira idade, ela tem essa, como é que fala, a mulher, ela tem, às vezes, essa cabeça de achar que as coisas estão, a beleza está se perdendo e não é, né, a gente mostra isso ao contrário, você mostra isso ao contrário, o meu trabalho mostra isso ao contrário. Então, para a gente, é muito legal, né, a gente saber que nossa profissão é muito importante, a sua profissão é muito importante para provar o contrário, né, para as pessoas, às vezes, a filha vê a foto da mãe linda, maravilhosa, né, aquela profissão incrível, né, a família inteira, Fito, orgulhosa, né, dessas fotos e a mãe também vai ver a foto no quadro, aquela coisa que a pessoa já estava ali um pouco tristecida, até que a pouco ela já está feliz, né, então a fotografia, ela é ligada à autoestima, né, e entra o trabalho, né, do terapeuta, entra o trabalho do psicólogo para tentar também dar uma qualidade de vida, uma luz, né, ajudar um caminho, né, para essas pessoas. A pesquisa constatou que 60% não estão satisfeitas com a sua foto de perfeição na rede social. Na verdade, eu acho que hoje em dia a gente percebe o mundo da perfeição na rede social, né, nós vemos muitas pessoas que usam muito Photoshop, blogueiras, famosos, e aí existe essa comparação, né, na vida real, das meninas, dos meninos, enfim, dos jovens, eu acho que até adultos já estão também, acabam sendo influenciados por isso, porque existe essa comparação. Então, se aquele famoso, que tem tantos seguidores, tem a pele perfeita, por que que eu não tenho? Por que que, para mim, é inalcançável? Eu quero ter, né, porque o que é bonito hoje, o que está dando fã, status, é esse perfil. Então, acaba acontecendo essa comparação, e aí acaba criando-se aquele perfeccionismo exagerado, né, que acaba sendo prejudicial. Então, aquela busca excessiva por ser perfeito, ter a pele perfeita, o corpo perfeito, o cabelo perfeito, faz com que se tenha uma grande frustração, porque a perfeição não existe. O que a gente vê hoje, você que trabalha com fotografia, também sabe, né, que existe muita edição por trás disso, existe também essas pessoas que fazem muitos tratamentos estéticos, cirurgia plástica, elas têm uma vida voltada para todo esse cuidado da beleza, né, da estética. E não necessariamente a realidade das pessoas que trabalham no dia a dia, né, possuem uma vida com outra rotina, né, de trabalho, de estudo, que não é igual essas pessoas que vivem só para cuidar do corpo e da beleza. Então, existe muito essa comparação. Isso está sendo um grande gatilho para a depressão, né, porque a gente está vendo aí cada vez mais esse excesso de informação nas redes sociais, e não tem jeito. As pessoas ficam envolvidas porque é o assunto que está em alta, é o que está sendo mais visto, e acaba que vai influenciando, sim, negativamente nesse sentido, se a pessoa não tiver uma boa saúde emocional, né, Luciana. Isso que é importante. Então, é meio preocupante essa pesquisa, porque a gente percebe-se o quanto que a saúde mental dessas pessoas precisa de cuidado, né. Muitas vezes a gente está tão preocupado com a estética, que a gente esquece da nossa saúde mental também, que também tem tudo a ver com a nossa saúde física. Então, isso vem crescendo muito, e é muito constante no consultório. Então, a gente, mais uma vez, busca trabalhar a aceitação, busca tirar essa comparação, né, para que cada um entenda qual que é o seu perfil, né, e entenda também que lá na rede social é um palco, onde sempre a gente vai mostrar a melhor parte, mas os bastidores nem sempre é mostrado, acho que na maioria das vezes não, né. O que tem por trás de tudo aquilo. Eu vejo isso muito hoje nas redes sociais, muito mais do que na televisão, né. Youtubers, nossa, está uma febre aí muito forte, só que está sendo muito complicado. E também até a venda de produtos que prometem grandes milagres e também não são alcançáveis, né. Isso gera frustração, porque as pessoas investem e não tem aquele retorno que é mostrado. Mas tudo é muito bem criado, né, para ser mostrado na rede social, porque a intenção do marketing digital é influenciar pessoas e fazer dinheiro, né. Tem um lado bom, mas eu acho que o lado ruim hoje está muito forte, muito presente como um todo. Então, por isso que a sua, com certeza aí, a pesquisa deu isso. As pessoas estão muito focadas nesse sentido. Também com relação a crianças, adolescentes, né, é algo que a gente vê que é um mundo de fantasia, né, um mundo lúdico, né. Então, tudo isso acaba afetando mesmo, né. Você que trabalha com essa questão todo dia, né, tem toda essa vivência de terapia, de poder estar no consultório lidando com essa fragilidade das pessoas, né. É muito ruim, né. Você vê cada vez mais precoce, né. Sim. A criança, o adolescente, preocupado com a imagem. A nova geração, né, está com essa tendência aí forte. E, às vezes, a gente vê o quanto isso pode tornar ser prejudicial para o adulto no futuro, né. É, automaticamente, hoje, quando as crianças começam a absorver todo esse conteúdo, toda essa informação, elas nem sabem lidar com tudo isso, né, Luciana. Então, o que acontece? Elas vão armazenando, armazenando ao longo aí da vida, sem saber o que fazer com tudo isso. E os pais também, cada vez mais, estão aí cheios de atividades, né. Também têm rotina de trabalho. E acaba que não conseguem também lidar com tudo isso. E aí, o que acaba acontecendo é que nós vemos essas crianças tornando-se adultos, cada vez mais com excesso de cobranças, cada vez mais com depressão, com ansiedade. Eu acho que também toda essa pressão da autoestima, da beleza perfeita, acaba causando ansiedade, né. Que, às vezes, parece não ter causa. Mas, quando a gente volta lá na infância, a gente vê que existia toda essa cobrança, né, que você pega para você quando você está envolvido nesse meio. Está na escola, está com os amigos, está envolvido aí nas redes sociais. Então, você vai absorvendo tudo isso e isso causa vários efeitos a longo prazo. Nem sempre é identificado logo cedo. Quando é identificado mais cedo, é muito mais fácil de resolver. Mas, às vezes, acontece de chegar na fase adulta e, se necessário, até medicamentos para poder controlar. E aí, depois, com a terapia, enfim, conseguir trabalhar. Então, hoje é muito comum pessoas que tomam remédio para se acalmar, para controlar a ansiedade. Está cada vez mais crescendo essa procura. Porque, também, existe a procura do resultado imediato, né. Existe já essa opção. A gente quer resolver tudo muito rápido. Porque, na internet, né, hoje, tudo é muito rápido. A informação é muito rápida. Então, com certeza, cada vez mais, a gente tem uma tendência prejudicial à saúde. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento. Para que a gente consiga colher as coisas boas de todas as informações, né. E as coisas ruins, a gente consiga não absorver. E, assim, a gente vai ter uma vida muito mais saudável. Porque não é que a rede social é totalmente ruim, é a grande vilã. Não, existem muitas coisas boas. Ela tem oportunidades incríveis, né. Até mesmo através da fotografia, as pessoas estão aí trabalhando demais com o marketing digital, com a imagem delas, né. Vem crescendo muito isso. Acho que você sabe bastante sobre esse assunto. Mas, a gente precisa ter só esse cuidado, esse conhecimento, para trazer o que é de melhor, né. O que for ruim, a gente conseguir aí deixar para lá. Marcela, é bom saber sua opinião. Pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, estão acompanhando a nossa live. Marcela Magalhães, a gente tem o prazer de levar a informação para vocês. Autoestima na fotografia, é um assunto muito bacana. E você pode também fazer sua pergunta, tá. Você pode aí fazer sua pergunta aí. E aí, para a gente, a gente pergunta. E eu, Marcela, vamos responder. Você que vai ficar até o final, pode ser o ganhador, pode ser a ganhadora. Marcela, também a gente fez aí uma pesquisa. Por que existe também um certo, tem muitos que falaram que não tem problema, mas a gente sabe que existe sim. Até no consultório é presente. Bastante homens procuram a terapia com certo receio, tá. Existe aí um certo bloqueio, né. Existe aí um certo julgamento da sociedade para homens que se cuidam, para homens que olham para a saúde mental também. E eu acho que na fotografia, nós vemos muito mais mulheres, até na minha época de modelo, eu via muito mais mulheres no meio, né, nesse meio de fotos, desse mundo da moda, do que os homens. Eu acho que veio crescendo, né, veio ampliando esse espaço, mas ainda é muito menor do que o das mulheres. Isso é perceptível. Eu acho que talvez, para os homens, existe aí um certo preconceito referente à masculinização. Ah, se tira foto assim, é mais homem, se tira desse jeito, é menos homem. Ah, se faz isso. Existe ainda um certo, uma certa cobrança. As mulheres existem, existe aquela cobrança de, ah, tem celulite, não tem, tem rumba, não tem e tal. Mas são coisas que nós já estamos mais acostumados, vamos dizer assim. Para o homem, de antigamente, não era comum fazer foto, valorizar a beleza, se cuidar. Isso veio com o tempo, né? Hoje nós vemos que os homens são muito mais vaidosos do que os nossos avós, por exemplo, até o que os nossos pais antigamente. Então, eu acredito que veio crescendo, veio, está melhorando, mas ainda existe essa coisa assim, ai, meu Deus, se eu fizer isso, o que vão pensar de mim, não sei o quê, né? Mas eu acredito que com toda essa transformação aí tecnológica, com ampliação da informação, muitos homens também estão aí nas redes sociais, né? Estão criando o seu perfil. Eu acho que o importante é a gente quebrar esses paradigmas, né? Cada vez mais os homens tiverem coragem de se posicionarem, de fazer fotos, de fazer coisas que, antigamente, que antes era boicotado, era julgado, cada vez isso vai se tornando mais comum, né? O importante é ter esse desejo e realizar, né? Tentar não absorver esses comentários, tentar não ficar com essas crenças. No Teta Healing, a gente trabalha muito as crenças limitantes, né? Então, tudo isso são crenças limitantes, que fazem com que nós deixamos de realizar certos desejos para não desagradar o outro. E aí é o que gera a frustração. Então, eu acredito que os homens precisam cada vez mais se posicionar, né? Mas sem essa pressão, essa cobrança referente à sua masculinização. Isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu acredito que, por isso que cada vez mais a gente precisa ter conhecimento, né? Sobre as coisas, para a gente poder ter clareza aí em relação a isso. E cada vez menos dar importância para certas críticas, né? Que se tornam muito pequenas quando a gente está bem com a gente mesmo. Por isso que eu sempre falo, você estando bem com você mesmo, essas coisas não vão te abalar. Vão ser muito pequenas, perto de você estar bem. Então, por isso que eu sempre defendo muito esse autoconhecimento, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas é muito mais difícil o homem chegar na clínica do que as mulheres. As mulheres têm mais facilidade. Porque o homem, na maioria das vezes, é um pouco mais racional. A mulher já é mais emocional, já consegue ir atrás de resolver suas emoções. Só que o homem, ele foi ensinado a esconder isso. E também, eu acredito que esteja ligado aí à autoestima, à questão dele querer fazer fotos, se sentir bem. Então, precisa sim, os homens precisam se cuidar para ver isso tudo aí. Marcela, tem uma pergunta aqui. O pessoal está mandando umas perguntas para a gente, da Milena. É por que a gente se vê bonita no espelho e quando vamos tirar um selfie... Olha, Luciano, eu acho que o Luciano sabe melhor do que eu sobre isso, que a lente da câmera não é igual aos nossos olhos vendo, é? Então, eu sempre falo isso, né? Eu acho que as pessoas, elas têm a maneira de... Como é que fala também? Aquela coisa lúdica, né? E a pessoa, quando faz o selfie, ela fala... Puxa vida, o ângulo que a pessoa pega, às vezes, ela sabe que o fotógrafo tem o melhor ângulo, né? E tem a luz também, né? E quando as pessoas, às vezes, fazem fotografia de cima para baixo para cima, as mulheres acabam se frustrando. As pessoas acabam vendo e falam... Puxa vida, né? Coloquei um vestido bonito, coloquei uma roupa bonita e não é aquilo que aconteceu, né? Tem toda uma técnica, né? Exatamente. E também, Marcela, tem mais uma questão aqui que a gente levantou aí nas redes sociais. Você já excluiu uma fotografia de suas redes sociais por comentários maldosos? 70% das mulheres responderam que não, né? Homens, mulheres, não. Então, acho que aí já vê que também a maioria das pessoas tem uma boa autoestima, né? Que tem gente que até some um tempo das redes sociais, sabe? Porque parece que hoje as pessoas estão com uma tendência a criticar mais, a ter comentários maldosos, né? Mas o bacana, né? Que bom que o seu público está bem resolvido quanto a isso, né? Porque se a gente ficar absorvendo, com toda certeza, vai trazer aí uma frustração, vai trazer aí uma tristeza, pode desencadear uma depressão, enfim. Vai depender da intensidade. Mas eu ando acompanhando de modo geral e realmente, hoje parece que as pessoas não têm mais aquele prazer de elogiar. Elas querem sempre buscar um defeito, né? No conteúdo que estão postando, na foto, no vídeo. E valorizam o que há de ruim, né? Não trazem coisas boas. Mas isso o que reflete? Essas pessoas, elas estão totalmente em dor. A gente fala assim, que essas pessoas que agridem as outras, que ofendem, elas são pessoas que estão em dor. Que têm sofrimentos e não sabem lidar com isso e querem descontar na outra pessoa. Quando a gente começa a ter essa clareza, Luciana, aí fica igual essas pessoas que comentaram que não exclui a foto. se sentem bem, né? E conseguem lidar com isso de uma maneira, através da indiferença, ignorando, excluindo e pronto. Agora tem pessoas que acabam perdendo energia discutindo ou acabam absorvendo. Só que isso não significa que você é aquilo, né? Se você tomar aquilo como verdade, aí sim, realmente vai ser verdade. Mas nós somos o que nós queremos que a gente seja. O que nós enxergamos, o que nós construímos. Quanto mais clareza que a gente tem disso, mas nós ficamos tranquilos em relação a qualquer crítica, né? E quando as pessoas percebem que nem está te afetando mais, eu percebi isso pelos artistas, acaba, para, porque não tem mais graça, né? Só tem graça quando a pessoa realmente é afetada. Então que bom que tem pessoas aí que estão bem quanto a isso, né? Porque o importante é você gostar, né? O amor próprio, a gente trabalha bastante também. Em primeiro lugar, a gente precisa se amar para a gente conseguir dar amor ao próximo, para amar as pessoas. E esse amor começa por nós, né? E acho que a foto ali, que você gosta, você coloca aquela foto e deixar ali, independente do que fala, já é uma grande prova desse amor. Maravilha, Marcela. É realmente, a gente, no dia a dia, a gente pode entender, né? Todo esse mundo, o universo também das pessoas, né? O quanto é precioso a gente se conhecer, a gente se entender e se gostar, né, Marcela? A gente sabe o quanto é precioso a gente poder também, a nossa autoestima está ligada, a gente tem que acordar bem, tem que se sentir bem. Por que as mulheres gostam de ser fotografadas em qualquer ocasião? Eu acho que as mulheres, elas já têm uma tendência de sempre se produzir, né? Gostam de maquiagem, gostam, né, de colocar uma roupa bacana. Então, toda ocasião é uma oportunidade para a gente se sentir bonita, para a gente colocar a nossa melhor roupa, se produzir e fazer uma foto bacana. Eu acho que hoje em dia, que as redes sociais estão super em alta, tudo virou conteúdo, né? Então, em todo lugar a gente faz foto, a gente já vai preparado para pose, a gente já vai, com aquele intuito de ser fotografado, já produzir ali um conteúdo bacana, aproveitar o momento, né? Então, eu acredito que hoje, essa grande tendência de querer ser fotografado em qualquer ocasião, é com essa facilidade, né? A gente já está com o celular na mão também, e toda hora a gente quer aparecer. Eu acho muito bacana isso, de certa forma, porque depois isso viram até lembranças, né? A gente poder acompanhar o nosso dia a dia, as coisas bacanas que a gente fez, os bons momentos. E eu acredito que toda ocasião, sim, a oportunidade da gente se sentir bem, da gente registrar o momento, né? Eu acho que a fotografia, ela tem muito a ver com isso, a gente poder relembrar, aquele momento foi especial, que foi marcante, né? Eu acredito que a fotografia é o que fica daqueles momentos, né? É o principal registro. Então, hoje em dia, é muito comum isso. Eu acredito que pela facilidade também que a gente tem aí, de a todo momento poder fazer esses registros, né? e guardar com a gente, com as nossas memórias. A gente tem uma responsabilidade de fazer as pessoas, né? De trabalhar com essa autoestima das pessoas no dia a dia, né? Então, a gente tem toda, né? A gente acorda de manhã também com o intuito de ter o nosso melhor, né? Eu queria saber, assim, da sua profissão, né? No caso da minha profissão, a gente tem sempre a preparação, né? O psicológico, a técnica, a maneira que a gente vai poder colocar o sentimento naquela fotografia, naquele trabalho, para que a pessoa se sinta bem. E na sua profissão de terapeuta? Um bom terapeuta, eu sempre falo para as pessoas, porque eu indico também vários amigos, dependendo do caso, é esse terapeuta estar bem com ele mesmo. Porque eu nunca vou conseguir deixar outra pessoa bem com ela mesmo se eu não estiver. Então, entra naquela questão também do autocuidado, do amor próprio, né? Então, até tem... Por isso que tem casos, né? Que muitos terapeutas, psicólogos, enfim, eles acabam até passando, indicando para outros amigos, porque se ele não está apto, se ele não se sente seguro, ele não está preparado, então ele precisa passar adiante, porque ele não vai conseguir dar aquele melhor. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento. Eu faço três terapias por semana, diferentes, né? Porque hoje a minha grande preocupação é estar ali 100% para dar o meu melhor para quem for até ali, porque eu sei que a pessoa que vai chegar ali vai precisar do meu acolhimento, vai estar em dor, vai estar passando por algum problema. Então, eu procuro muito esse autocuidado, né? Invisto muito nisso. Hoje acho que é um dos meus principais focos, né? Eu coloco minha total energia nisso para que eu possa estar ali 100% bem. porque eu sei que a pessoa que vai chegar ali ela vai precisar muito de mim. Então, eu quero dar o meu melhor, com toda certeza, para que a gente alcance bons resultados, né? E num prazo rápido também, né? Que a gente consiga rapidamente se restabelecer e trazer ali mais felicidade, trazer mais qualidade de vida, porque muitas pessoas no seu ano chegam até mim, elas estão sem dormir à noite, tem pessoas que já chegaram querendo cometer suicídio, pensando nisso. Então, o quanto mais rápido eu conseguir acolher aquela dor, trazer a consciência, trazer qualidade de vida mesmo para essa pessoa, a gente consegue evitar grandes danos, né? A rápido prazo. Eu acho que eu aprendo muito com quem eu atendo. Eu falo que às vezes eu que sou mais, tenho mais vantagem nisso do que a própria pessoa. Eu ganho muito mais, né? Ali com aquela troca. Eu sempre falo isso, porque é um aprendizado que fica para a nossa vida mesmo. Sim. E eu sempre falo que a minha profissão envolve também uma preparação, né? A gente às vezes está com aquele probleminha no dia, você tem que colocar dentro de você que você tem que ir lá, é o único dia, às vezes vai para um casamento, às vezes vai para um ensaio, é o único dia da pessoa. Então, isso é o psicológico que a gente trabalha, que a gente tem que ter dentro da gente, e que a gente vai ter que no dia passar o melhor, porque é o único dia. Às vezes é a única, é o casamento, é o batizado, é o aniversário. A gente, até a pesquisa foi para mim uma surpresa, né? Eu fiz a pergunta se as pessoas gostam de fotografia com pouca edição ou com muita edição. Quer dizer que eu acho que elas gostam de ver fotografias com muita edição muitas vezes, e na hora de ter fotografias de si próprias, né? Si próprio, com pouca edição. Explica para mim isso daí, se com você também assim, com as suas amigas, com as suas clientes. No meu convívio, né? Eu vejo que as pessoas, elas queriam, gostariam, na verdade, de que as fotos delas tivessem pouca edição, para que mostrasse ali uma certa naturalidade, mas acaba acontecendo de ter que fazer bastante edição para chegar no resultado que ela quer. E aí depois ela estranha, tem aquele impacto, nossa, mas acho que está artificial. Ah, mas é assim que todo mundo está usando, é assim que está. Eu vejo muito isso também pelo uso dos filtros, que está muito em alta, né? Nas redes e tudo mais. Então, eu acredito assim, que o importante, Luciana, é você se sentir bem. Se você está feliz com muita edição, se você está contente, por que você vai ficar sofrendo? Ah, não, tem que ser natural. Não, se você está feliz, tem que usar, tem que, né? Se você se sente bem, mais confortável. Ah, mas eu não me sinto bem, eu quero algo mais natural. Usa algo mais natural. Eu, particularmente, adoro usar os filtrinhos do Instagram, me sinto bem, mas tem dia que eu não quero também, não uso. Isso, para mim, isso não tem que ser um problema, não tem que ser exagero. Se está, tem um dia que você quer, tem outro que não quer, se está em equilíbrio, está tudo certo, né? O que não pode virar uma obsessão, aquela coisa de, nossa, meu Deus, eu não posso tirar uma foto com a minha família e se postarem, eu não quero nem que me marque porque eu estou sem edição. Isso começa a ser prejudicial. Até nas suas relações de convívio. Aí, sim, a gente tem que olhar. Mas se for algo leve, se for algo sem pressão, está tudo certo. O importante é você se sentir bem, você se sentir bonita. Eu até ouvi uma frase. Gente, se inventaram os filtros, por que a gente não vai usar? Não existe certo ou errado, mas eu respeito quem gosta. Eu acho que tem público para tudo, né? Se para a pessoa ela vai se sentir bem, de repente, poder passar para o cliente, não só a nossa verdade, mas a verdade do que ele sonhou, do que ele quer. Então, a gente realiza também sonhos para poder, a gente poder concretizar. Então, essa é uma forma do fotógrafo poder se conectar com as pessoas. Daqui a pouco, a gente já está encerrando. A gente pode conhecer um pouquinho também do seu trabalho, saber um pouquinho mais da sua pessoa. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente e vai continuar ajudando. eu acho que tudo que você tem de bom, você pode passar, não só aqui nesse bate-papo, as pessoas também, você pode deixar seu contato aí para a gente depois, né? A gente vai poder, com o maior carinho, poder estar divulgando também. Eu agradeço. A satisfação, né? E saber também um pouquinho mais da profissional e da pessoa que a gente já conhece e as pessoas agora também puderem ter um pouquinho aí desse bate-papo muito gostoso. Com toda certeza, o prazer é meu, né? De poder trocar todo esse conhecimento com você. Luciana tem tanta experiência na área da fotografia. É um fotógrafo profissional que eu admiro, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, né? E eu sempre reposto nossas fotos também, porque eu adoro seu trabalho. Indico super, né? Atenção, galera de Piedade, região, que o Luciano é de lá, mas ele atende toda a região. Então, eu fico muito feliz e ilusongeada, né? Saiba que é recíproco. Eu também vou sempre divulgar o seu trabalho. Estão me perguntando se eu atendo em Piedade? Eu atendo presencial em Sorocaba e Araçoiaba, mas eu atendo online, tá? Então, é super tranquilo. A terapia tem o mesmo, a mesma... É igual como se fosse pessoalmente, só que é através do online. É super tranquilo, tá? Tem o mesmo efeito. Então, qualquer coisa pode me chamar, tirar dúvidas, né? A gente tá aqui pra isso, pra conversar, né? E não importa o que você quer tratar na terapia, tá? Não precisa ser só problemas, só coisas ruins. A gente também trabalha na terapia o autoconhecimento. Então, eu acredito muito também que a fotografia, ela é uma terapia. Acho que eu posso definir assim, Luciano, porque é um momento só seu, é um momento de felicidade, porque você se sente livre, porque você também está trabalhando com a arte, né? Eu já tive a oportunidade de fazer fotos com o Luciano em lugares maravilhosos, né? Como em Chakra, então ainda tem aquela conexão com a natureza, o pôr do sol, tem a energia da equipe. Eu acho que é um momento que você sente, né? Se sente assim, bem. Ou até mesmo em um casamento, por exemplo, né? Que você também fotografa bastante. É um momento, os momentos mais felizes da vida de uma pessoa. Então, eu acredito que a fotografia pode ser definida também como uma terapia, porque ela traz muitos sentimentos bons, muitos sentimentos felizes, de amor, né? E é um registro que fica para sempre, que quando a gente olha, sempre vai trazer aquela boa lembrança, né? Então, eu super indico para quem tiver a oportunidade de uma vez na vida se permita fazer fotos, se sentir bonito, bonita, lindo, linda. Não importa. Não importa qual que é o sexo, qual que é o perfil, todo mundo pode fazer fotos, todo mundo pode ter esse momento. Não existe regra, não existe padrão, né? O Luciano está aí para isso, para desmistificar todas essas crenças nesse ramo e trazer aí, ampliar essa oportunidade para que seja acessível, não só para quem é modelo, como foi na minha época, que tinha todo um perfil, mas é muito bacana poder ver que essa oportunidade hoje é para todos. Não é somente para quem tem determinado perfil, para quem tem determinado poder social. Então, quem tiver a oportunidade, faça-se, fotografe, mostre vida através da foto, porque eu acho que a foto, para mim, representa muito isso. Ouvir você falar tudo isso para a gente é uma grande aula, né? A gente tem uma satisfação de também poder estar revendo esse vídeo, né? A gente vai ter uma conversa muito bacana. Eu tenho certeza que você, nessa ajuda que você está dando, nessa colaboração que você está dando, de poder mostrar um pouquinho também. A gente colocou logo de início, você acha que falar de autoestima é um tema importante? 100% das pessoas já constatou na pesquisa aqui, a gente lida com o público, a gente lida com o pessoal de todos os estilos, de todos os estilos. E, às vezes, muita gente chegar aqui no nosso estúdio, assim, acho que para você, muito mais, né? de cabeça baixa. Por isso que a gente faz aqui muito convite também, né? A gente convida as pessoas para fazerem ensaios fotográficos, que é uma maneira que, às vezes, dá aquele empurrão na pessoa, né? E mostrar para as pessoas que elas vão conseguir, que elas vão ficar bem e que a gente tem, além disso, uma responsabilidade maior, né? Então, o nosso trabalho é de extrema importância para a autoestima, assim como o seu, assim como do psicólogo, assim como de outros profissionais que lidam, né? Com a mente. Então, por isso que eu decidi fazer, né? Colocar esse tema em pauta, né? Esse tema da autoestima na fotografia. A gente sabe o quanto esse assunto é relevante para as pessoas. É de extrema importância. Às vezes, é porque muitas pessoas ignoram, né? Sua autoestima, preferem não tocar no assunto para evitar lidar com isso. Se está com medo, vai com medo mesmo, conheça, faça uma vez. Depois você vai ter uma opinião formada sobre aquilo, né? O medo paralisa, né? Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, muitas vezes a gente fica nesse sentido do medo e acaba deixando de fazer coisas que são muito bacanas e que vão agregar muito na nossa autoestima, né? O fotógrafo precisa ser fotografado. Se a gente não mostrar uma boa fotografia de nós mesmos, como que a gente vai conseguir passar? É, como que a gente vai passar aquela imagem, né? Mas é importante você também ter esse momento, estar do outro lado, né? Igual quando eu passo com terapia. Eu me senti muito bem quando eu vi as minhas fotografias, porque são fotos que eu vou utilizar, né? Ao longo do ano, eu vou estar utilizando aí pra fazer os meus informativos, colocando minha foto, trocando minha foto de perfil. A minha autoestima, eu mexia com a minha autoestima, falei, caramba, acho que eu vou trazer umas roupas bem legais, trouxe algumas roupas diferentes, e fiz umas roupas bem variadas, e foi muito legal. Gostei muito do resultado, gostei muito da, né, de ver as fotografias editadas depois, e ficou, pra mim, foi uma satisfação muito bacana. Então, vou ter aí fotos pra me estar utilizando, acho que durante uns dois anos eu escolhi. Renovou, literalmente. Mais uma vez, eu agradeço muito. Eu sei que tem muita gente que vai assistir a live depois, eu vou tirar aí os errinhos que teve no áudio. Ai, Luciano, eu agradeço demais pela oportunidade, viu? Foi muito bom a gente poder falar de um assunto que é tão importante, que é tão abrangente. Eu tô muito feliz mesmo. Queria agradecer a todo mundo que participou, que nos ajudou aqui com o áudio, dando os toques, que fez perguntas, que interagiu. Gratidão a cada um de vocês, né, que todos vocês possam ter autoestima boa, autoestima suficiente pra que vocês sejam felizes e façam tudo aquilo que vocês almejam. Luciano, que seu trabalho cresça ainda mais, que você cresça ainda mais como profissional, seu trabalho é redominado, você é uma pessoa abençoada, torço muito por vocês, pela sua família, são todos muito especiais, incríveis, moram no meu coração, tem energia muito positiva. Marcela, eu que agradeço, tá? De coração, foi um prazer imenso, a gente sempre tem boas lembranças de você, minha esposa gosta muito de você, pessoal aqui da loja, e eu agradeço mesmo, de coração, faz uma visita pra gente, vem aqui. Pode deixar. Marcela, então, a grande ganhadora, vou falar aqui, o book fotográfico, a gente escolheu aquela que mais interagiu, aquela que mais teve um engajamento com a gente, que eu falei que o book ia ser a parte do ensaio fotográfico. A gente vai, o book, você pode ficar tranquilo, você que ganhou, vai ter uma produção completa, a gente vai dar todo o suporte aí de fotos externas, fotos no estúdio, fotos no lugar bem bacana, a gente vai estar conversando depois, na hora que acabar a live. A grande ganhadora é a Zely Campos, a Zely linda, né? Eu acho que você também conhece, né, Marcela? A Zely? Sim, ela estava aqui na live com a gente, eu acho que ela ainda não fez fotos, então vai ser a primeira vez, então olha, vai ser muito bacana pra autoestima dela. É a Zely Campos, isso. Você é a grande ganhadora e a gente fica muito feliz aí de poder te ajudar, tá bom? Vamos fazer umas fotos bem bacanas, lugares bem legais e eu tenho certeza aí que você vai curtir muito. Então você que participou com a gente, que curtiu o nosso trabalho, que participou das enquetes, que teve aí o momento de curtir a nossa live, de participar da nossa live, você está aqui, ó. Luciano, e quem ganhar esse book, vamos aproveitar, já vai ganhar a sessão também comigo, tá? Que pode ser online ou presencial. Eu vou aqui então sortear, tá? Você pode ficar tranquila, você que respondeu as nossas enquetes. Confio em você. Isso, que curtiu aí o nosso trabalho, que também participou da live e que respondeu sim aí para nossas caixinhas de perguntas, você está aqui. Vamos lá. Torce aí, gente. Cruza os dedinhos. Vamos ver quem está precisando dessa dose de autoestima, hein? Vamos lá. Já peguei aqui. Amanda, Gabi. Amanda. Eba, cadê a Amanda? Ela ganhou a sessão fotográfica, a gente vai sortear mais um. Então, são duas sessões e um book, tá? E sortear mais um para quem está presente na live, tá? Esse daqui foi quem interagiu, quem respondeu as enquetes. Quem está presente agora, a gente vai sortear mais uma sessão fotográfica, até para ser justo aí com o pessoal. Isso aí, muito bom. Vamos lá, gente. Vamos torcer. Érica Rodrigues, está aí? Érica, cadê você? Érica Rodrigues. Parabéns. Vamos ver, vai estar presente, não chega? Ah, está sim, ela está sim. Ela está aqui na listinha, ela está. Aqui, é que você acabou de... Parabéns! Então, ficou assim, Amanda Gabi, ela ganhou a sessão fotográfica por ter interagido na página, por ter também respondido as nossas enquetes uma sessão fotográfica. E você, Érica, você ganhou também uma sessão fotográfica, tá? Depois a gente vai entrar em contato, vai pegar aí o seu contato e vamos poder passar todas as informações. E a grande ganhadora do book fotográfico foi a que mais curtiu, que mais interagiu, que mais esteve presente aí nas redes sociais, foi a Zeli Campos. São Zeli Campos, Érica Rodrigues e Amanda Gabi. Parabéns! Muito bom! Bacana! Agradeço de coração você que acompanhou a nossa live, você que esteve presente. Gratidão, pessoal! Muito bom! Obrigado! E a gente fica aí o nosso profundo agradecimento à Marcela, que fez essa live para vocês também com muito carinho. Eu que agradeço por tudo, gente! Um grande abraço para todos vocês, um beijo, que a gente possa se ver em breve de novo. Um abraço, fiquem com Deus!